Quando essa mulher, Kelly, ficou grávida pela terceira vez, ela sabia que havia algo errado. Ela então foi ao hospital para um ultrassom, e quando os médicos viram o resultado, eles começaram a entrar em pânico. Kelly tinha 25 anos quando conheceu seu namorado, Joshua. Eles tinham embarcado no mesmo trem naquele dia. Kelly havia sentado do lado de Joshua, e ela estava lendo um romance. Imediatamente assim que Joshua viu o título do livro, ele disse, Olha, essa é uma história fascinante. Eu só não gostei da forma que ela terminou. Ele então rapidamente percebeu que tinha dado um spoiler, e pediu desculpas. No entanto, Kelly disse que não tinha problema, porque ela já tinha lido o livro antes. Depois disso, ela discordou da opinião dele sobre o livro, e disse que o final foi criativo. Eles falaram mais sobre o livro, e depois discutiram tecnologia, esportes e política. Kelly ficou intrigada com o nível de inteligência dele. Na verdade, ela até mudou o tema para moda feminina, e Joshua também sabia uma ou duas coisas sobre o assunto. Além de sua inteligência, ele tinha um sorriso genuíno, e parecia ser pé no chão. Kelly ainda estava profundo em seus pensamentos, quando Joshua a cutucou gentilmente, e pediu seu número de telefone. Ela definitivamente queria ter outra bela conversa com ele. Mas ei, e se ele fosse pior até do que seu ex-traidor? Então não dar mais seu número de telefone, esse era o plano, certo? Bem, Kelly fez o oposto disso. Ela o deu o número dela com um grande sorriso no rosto. Ela simplesmente não conseguiu evitar, se é que me entende. Mais tarde naquela noite, Joshua ligou, e quando Kelly atendeu, ela estava toda sorridente. Os dias seguintes foram lindos, e eles falaram por muito tempo ao telefone. A amizade deles, embora ainda nova, foi mais do que o suficiente para ajudar Kelly a se curar da dor do seu relacionamento anterior. Duas semanas depois, Joshua pediu a Kelly para ser sua namorada. E mesmo ela tendo planejado dizer que eles precisavam ir devagar, ela gritou um grande sim. As coisas andaram muito rápido entre o casal. Eles se entendiam perfeitamente, e tratavam um ao outro com o maior cuidado e respeito. Eles eram apenas dois indivíduos simples, e queriam aproveitar ao máximo suas vidas juntos. Eles levavam uma vida simples, e tinham apenas alguns amigos. Mas mal eles sabiam, que logo, eles iriam estar nas manchetes por uma razão muito rara. Alguns meses depois, Kelly engravidou, e se mudou para morar com Joshua. Este homem estava entusiasmado com a gravidez, e tomou conta muito bem de Kelly. O casal também ia para fazer ultrassons com frequência. Mas durante todos esses exames, nenhum dos médicos notou algo de errado com os órgãos internos de Kelly. Na verdade, foi somente quando ela engravidou pela terceira vez, que um segredo foi revelado. E olha, você não vai acreditar no que os médicos acabaram descobrindo. Pois o que eles viram, só ocorre em uma em cada 50 milhões de mulheres. Os médicos asseguraram a Kelly que a gravidez seria suave. No entanto, para a surpresa de todos, ela entrou em trabalho de parto três semanas antes da data prevista. Em seguida, ela foi levada à sala de cirurgia para uma cesariana, e nasceu Agnes. Ela permaneceu na UTI por algumas semanas, antes de receber alta. Um ano depois, Kelly ficou grávida novamente, e deu à luz a sua segunda filha, Margot. Antes do nascimento de Margot, os médicos descobriram que Kelly tinha um útero bicorno, o que significa que seu útero é em formato de coração, e não está totalmente formado. Embora isso fosse verdade, ainda lhes faltava um detalhe que deixaria o caso ainda mais raro. Kelly e Joshua sempre quiseram uma família grande. Por isso, mesmo depois de seus dois filhos, eles continuaram tentando. Então, em 2020, Kelly engravidou pela terceira vez. No entanto, ao contrário das duas primeiras gravidezes, Kelly agora se sentia muito estranha. Ela tinha pouca força, e sua barriga estava muito grande comparada às anteriores. Kelly e seu marido estavam preocupados, e temiam pela segurança do bebê. Então, continuaram a fazer exames. Mas só na décima segunda semana, é que eles descobriram o impensável. Naquela manhã, Kelly e sua família foram para o hospital de carro. No entanto, devido às restrições da Covid-19, Kelly teve que entrar no hospital sozinha, enquanto Joshua e as crianças esperavam no carro. Kelly estava muito assustada quando os médicos a examinaram. Muita coisa lhe passava pela cabeça, e ela simplesmente não queria voltar para o carro com alguma má notícia. Alguns minutos após o exame, um médico de repente disse, Oh meu Deus, como isso é possível? Ele olhou para seu colega, que então olhou para o ultrassom. Ele ficou igualmente atônito com o que viu. Será isso? Não, não pode ser. Pode? Então o primeiro médico disse, Eu acho que é. Imediatamente depois que o médico disse isso, os olhos de Kelly se alargaram, e ela nem conseguiu dizer nada. Ela apenas segurou a respiração, e congelou. Depois, ela ouviu o primeiro médico dizer, Você está tendo gêmeos, e oh meu Deus, você tem dois úteros. O quê? Dois úteros? Isso é mesmo possível? Kelly se perguntou. Ela ainda não se mexeu um centímetro, e estava ainda mais confusa. Naquele momento, o telefone dela tocou, e era Joshua. Mas Kelly nem conseguiu atender a chamada. O médico então rapidamente pediu desculpas por sua reação, e então explicou tudo. Veja só. O exame mostrou que Kelly tinha dois úteros. Essa condição acontece em uma em cada 30 mil mulheres. No entanto, foi outro detalhe que a varredura revelou, que explodiu a cabeça do ultrassonografista. Sim, Kelly estava grávida de gêmeos, mas ambos foram concebidos um em cada outro separado. Dá pra imaginar isso? Esse caso é tão raro, que acontece em apenas uma em cada 50 milhões de mulheres. Na verdade, o médico disse a Kelly que nunca havia visto uma gravidez assim, em seus 30 anos de carreira. Cheia de entusiasmo, Kelly saiu correndo da sala de ultrasson para dar a notícia ao seu marido. Chegando lá, ela entregou a Joshua os dois exames, mostrando cada gêmeo em seu próprio útero. Joshua ficou muito empolgado, e todos eles gritavam e riam. Naquele momento, eles estavam alheios ao enorme risco que envolve esse tipo de gravidez. Mais tarde naquela noite, o médico os informou que eles tinham que vir fazer exame semanalmente, pois havia muita coisa desconhecida sobre a gravidez. Então, eles tiveram que monitorá-la de perto. Mas o humor desse casal foi de 100 para 0 durante o ultrasson da 14ª semana. Os médicos disseram que eles poderiam perder um dos bebês. Então, sugeriram a interrupção da gravidez. Nós nem deixamos os médicos terminarem de explicar, e já dissemos que não faríamos isso, disse Joshua. Mas além de perder um bebê, havia ainda outros riscos envolvidos. Veja, a primeira filha de Kelly era 4 semanas prematura, enquanto a segunda veio 3 semanas antes do previsto. Então, os médicos disseram que havia a possibilidade de os bebês também nascerem prematuros. Eles também disseram que ela poderia ter dois trabalhos de parto separados. Apesar dos riscos envolvidos, Kelly e Joshua insistiram em manter os dois bebês. Então, os médicos marcaram uma cesárea para a 35ª semana. Agora, tudo o que eles podiam fazer era esperar que tudo ocorresse como planejado. Kelly continuou fazendo exames toda semana, e os médicos cuidaram bem dela. Mas todos estavam assustados, sem saber o que iria acontecer. Eu me esforçava para dormir durante a gravidez, mas a cada contração, me perguntava se eu estava entrando em trabalho de parto. Estava ansiosa e exausta, explicou Kelly. Bem, não havia necessidade de preocupação, pois tudo ocorreu como planejado. Na 34ª semana, Joshua levou Kelly ao hospital. Ela recebeu muito amor e carinho das enfermeiras. Na 35ª semana, ela foi levada para a sala de cirurgia. Lá, Bonnie veio ao mundo. E 5 minutos depois, sua irmã gêmea Watson emergiu. Kelly passou uma semana no hospital, e finalmente teve alta. Kelly e Joshua sempre quiseram uma família grande, e ainda estão abertos a terem mais filhos no futuro. Eu nem me importo se tivermos outros gêmeos novamente, disse Kelly, com um grande sorriso no rosto. Um mês após a chegada dos gêmeos, Joshua ajoelhou-se, e na presença dos filhos, pediu a Kelly para ser sua esposa. Quem poderia imaginar que ele era o mesmo cara que Kelly deu o número dela no trem? Que história maravilhosa! Mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ele nessa casa cheia de personalidades. É caótico, mas você nunca se sente sozinha, Kelly disse. E você, gostou dessa história? Qual foi a sua parte favorita? Não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias interessantes. Até a próxima!